Oi gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Soria, eu sou mãe e pedagoga aqui do Camões Pinóquio. E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque eu descobri que existe uma maneira de fazer o seu filho se sentir amado o tempo todo. Mesmo quando ele fizer alguma coisa de errada e ficar com medo da bronca que ele vai receber a sua. Muitas das coisas que as crianças fazem de errado tem direta ligação com a forma que elas recebem amor. Por isso, eu vou compartilhar com vocês o livro do Gary Chapman e do Ross Campbell, que são as 5 linguagens do amor, que tem transformado a forma como pais, mães e educadores dão e recebem afeto. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido super rápido. Se você se interessa por assuntos como esse, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal pra que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos interessantes pra você e pra sua família. No livro, o Gary Chapman fala que existem duas formas de a gente demonstrar amor. Uma forma condicional, que está restrita a a gente demonstrar o amor quando a criança faz alguma coisa de positivo e o amor incondicional, onde a gente demonstra o amor pelo nosso filho o tempo todo. As crianças, elas precisam se sentir amadas dessa segunda maneira. Elas precisam ter um amor incondicional. E como a gente faz pra que os nossos filhos sintam o amor incondicional? No livro, os autores falam que cada um de nós, tanto as crianças como os adultos, até os bebês, tem um tanque emocional, que conforme o tanque de gasolina, ele pode estar vazio ou muito cheio. E pra que a criança se sinta amada incondicionalmente o tempo todo, esse tanque tem que estar lá em cima. Como é que a gente faz isso? Faz 5 linguagens do amor. E eu vou te explicar cada uma delas. A primeira linguagem de amor é toque físico. Eu acho que só de falar esse termo você já consegue imaginar o que ele representa, né? Mas vamos lá. A pessoa que fala, que tem como predominante, na verdade, essa linguagem de amor, ela se sente muito mais amada quando ela recebe um carinho, quando ela é abraçada, quando ela é beijada. Não que um eu te amo não tenha poder. Isso é uma coisa pra deixar claro pra você desde agora. Todos nós sentimos amor com as 5 linguagens de amor, mas nós temos uma predominante e uma de preferência. A segunda linguagem de amor são palavras de afirmação. O que isso quer dizer? As pessoas que têm essa linguagem como predominante, quando escutam um eu te amo, tem um peso muito maior do que se você as abraçasse, por exemplo. Então, procure demonstrar amor pra essas pessoas, sempre elogiando e falando o quanto é importante a presença delas na sua vida. No caso do seu filho, por exemplo, quando ele tiver alguma coisa de positivo e você falar, Caramba, filho, parabéns, que legal que você fez isso! Ele vai se sentir super importante, super realizado por ter feito aquilo e, claro, muito amado. A terceira linguagem de amor são atos de serviço. Como ela funciona? As pessoas que têm essa linguagem como predominante, elas se sentem muito amadas quando alguém faz algum favor pra elas. Então, se ele estiver com sede e você for lá buscar um copo d'água pra ele, ele vai falar, Caramba, ela trouxe essa água pra mim, ela me ama. Quando ele estiver estudando, ele não estiver conseguindo fazer algum exercício e você parar pra ajudar, Ah, ele vai ficar muito feliz porque você ajudou ele a resolver aquilo que ele não estava conseguindo. A quarta linguagem de amor é tempo de qualidade. Pra essas pessoas, o tanque de afeto delas vai estar cheio quando ela tiver algum tempo com a pessoa que ela ama. Seja pra ir ao cinema, pra passear no shopping, pra ir ao parque ou até ir no mercado. O que vale mesmo é o tempo que elas passam junto daquela pessoa que ela ama tanto. E no caso dos nossos filhos, ele vai se sentir muito amado quando você chegar do trabalho, por exemplo, E ao invés de descansar no sofá ou ir correndo fazer a comida, Chegar e a primeira coisa que você for fazer é brincar com ele, é separar o momento do seu dia todinho pra ele. A quinta linguagem de amor são presentes. Mas antes que você se assuste, já vou te adiantar que você não precisa gastar um monte de dinheiro. Porque essas pessoas, elas se sentem muito amadas, sim, quando elas ganham presente. Mas quando você estiver passando em algum lugar que tem um jardim, E você pegar uma flor pra ela, por exemplo, pra ver, pra essa pessoa e falar Olha, eu trouxe pra você. Ela vai se sentir super cheia, super amada porque você lembrou dela. Você trouxe alguma coisa pra mostrar o quanto você a ama. No livro, o Gary Chapman e o Ross Campbell contam uma história Em que tinha uma menina que morava numa casa e tinha um quartinho de brinquedos. E aí, dentro, ao longo da visita, ela quis mostrar como ela se sentia amada Por cada presente que ela tinha exposto no quarto. Então, olha, meu pai me ama. Ele trouxe esse brinquedo quando ele viajou porque ele lembrou de mim. Então, ele me ama muito. E aí, é até engraçado porque, nesse caso, os pais tinham uma outra filha Que a linguagem de amor não era presente. Então, ela não dava o mesmo valor. E ficou muito mais claro pros pais quando eles entenderam Que a linguagem dessa filha que gostava de presente era diferente da outra. Porque eles puderam falar a linguagem de amor adequada pra essas crianças. Bom, essas são as cinco linguagens do amor. Você já tinha ouvido falar delas antes? Se sim, diz pra gente aqui nos comentários. Mas se não, eu imagino que você deva estar querendo saber Qual a linguagem do amor do seu filho, a sua, do seu marido E das pessoas que estão ao seu redor. Mas fica tranquilo. Eu preparei um PDF que tá aqui no link da descrição Pra te ajudar a descobrir qual é essa linguagem E amar o seu filho e as pessoas que estão ao seu redor incondicionalmente. Então, eu vou abrir o meu filho e as pessoas que estão ao seu redor.